Eita Net, Gustavo? Você pagou a internet? Eu acho que eu paguei, rapaz. Eu vou deixar pra você atender, então. Vou tentar esse trem. Alô! Pode falar. Meu irmão, eles querem uma live. Pro mundo inteiro. É isso? Meu irmão, fala. Você sabe cantar ainda, será? É, eu tô com medo, mas não. Canta. Canta, canta. Live do show de prêmios, meu irmão. Dez anos de revolução. Então, vambora. Vamos cantar. Vamos fazer? Vambora. Tá feito, meu povo? Fechado. Alô, meu povo. Alô, Itanético de todo o Brasil. Aqui quem fala é Júnior. E aqui o Gustavo. A gente tem um convite especial pra você. Live do show de prêmios. Dez anos de revolução da Itanete, Gustavão. Isso aí, meu irmão. Dia 16 de maio, às 17 horas, meu irmão. É, domingão. E tem um monte de prêmios. Eu vou começar a falar pra você a partir de agora. Um carro zero quilômetro. Começa assim, diz aí, Gustavo. Aí, meu irmão. Eu tô nessa aí. Duas motos zero quilômetro, meu irmão. Duas smart TVs de 50 polegadas. Graúda pra caber nas dois. Ah, moleque. Dois smartphones, meu irmão. Dois notebooks. Duas bicicletas, meu irmão. E muito mais pra você. Ó, mais 10 planos de internet grátis. No canal do YouTube da Itanete. E na página da Itanete no Facebook. Vem com a gente. Vamos lá, meu povo. Ó. Vem com a morena passar. Mexeu com o meu coração. Detimando onde estava a canção. Aponta.